Eu sempre fui um rebelde, mas por outro lado, eu quero ser amado e aceito por todos os setores da sociedade, não ser este falador, músico e poeta lunático. Mas eu não posso ser o que não sou. All the little boys and girls, living in this crazy world, all they really need for me. Imagine, John Lennon, versão brasileira, Herbert Richards. Narrado por John Lennon em mais de 100 horas de entrevistas. Narrado por John Lennon em mais de 100 horas de entrevistas. Narrado por John Lennon em mais de 100 horas de entrevista. Narrado por John Lennon em mais de 100 horas de entrevista. Bom dia. Bom dia. As pessoas dizem por que você está gravando a sua vida como um diário. O negócio é que, como um Beatle, cada música e cada álbum e cada disco e cada filme foi um diário do que éramos na época. Mas só percebemos isso bem depois. Então, quando me casei com Yoko, fomos capazes de acender uma luz no meio da criação. No verso, ele terá dois olhos com o pôr do sol neles. Estranho, não é? Qual é a melodia de Imagine? Peça. Mais ou menos isso. Vou ouvir no disco. Quando eu penso em Ascot, eu penso na criação de Imagine. E também em só ficarmos juntos, passeando no jardim. E foi uma época muito intensa e linda para nós. Film Spector, produtor do disco. Vou cantar Hall primeiro. Tudo bem, prepara Hall. Nós fizemos um estúdio ligado à casa. E gravamos algumas músicas lá também. How can I go forward when I don't know which way I'm facing? How can I go forward when I'm facing? How can I go forward when I'm facing? I'm not sure. Oh, no Oh, no You know life can belong And you've got to be so strong And the world is so tough Sometimes I feel I've had enough How can I give love when I don't know What it is I'm giving How can I give love when love is something I ain't ever had Oh, no Oh, no